Por si acaso tu te escapas A você que eu sou feliz Você é o que eu sou fixe O que é meu amor de Deus O que é meu quatro planos Para o meu irmão O que é meu sonho O que é meu sonho O que é meu quatro planos Para o meu irmão O que é meu amor O que é meu coração O que é meu coração Música O que é isso? 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 O que é isso?